3, 2, 1... Olha, ele se matando. Não veio que nem encriu ainda. Então entrou, entrou agora. Ah, mas eles estão arrachando aqui. Em cima, em cima, lá em cima. Em cima do bagulho tem. Nossa, eu nem empiei aqui. Cadê o maluco? Atrás aí, pô. Atrás, atrás. Lá, lá, na pedra, na pedra, na pedra. Ah, me empurraram aqui. Ah, tá no red glitch aí. Caralho, tá levando muito empiei, velho. Nossa, eu levei 50 empiei, velho. Vou botar... Os dois estão machucados, porque tá os dois juntos. Nossa, tá de laser, mano. Peguei. Dá um tiro, não tira na esquerda, não tira na esquerda. Peguei. Falta flipar deles aqui. Dá um tiro, não tira atrás da pedra. Ah, lá, pedra, velho. Pedra, pedra, pedra. Nossa, eu tô com carinho. O GB. Próximo. Pilar, 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 pilar. Nasci bom, nasci bom. Mais um, mais um pilar, mais um pilar. Respawn tá aqui na academia ainda. O que você está aqui, Gustavo? Tá aqui na jungle. Dois no fundo, dois no fundo, dois no fundo. Ah, tem no próximo já, mano. Peguei. Tô de... Pro money. Tá lá no fundo. Vai, pedra. Peguei. Tá um tiro, outro. Outro foi pra HP. Piscina, 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 piscina. Subiu com a riola. Ah, ele rushou, 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 rushou. Tá ali, tá ali. Atrás da pedra, atrás da pedra, atrás da pedra. Traz da pedra, traz da pedra, pega a pedra, pega a pedra, pega a pedra. Peguei. Um hit na frente. Tá um tiro. Frente, 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 frente. Olha a âncora, olha a âncora. Ok, relaxa. Ah, já vai fazendo a rotação já, vai, vai, vai. Ah, frente, trouxe o frente, trouxe o frente. Tô vem nada, tô vem nada. Tô com fumaça. Fica aí dentro da HP, tô fazendo a rotação. Tô perto de Strix de novo, eu vou acabar moendo essa merda. Ó, piscina, um tiro. Peguei. Vai ter mais. É, pô, vem aqui por trás, vem, é, pô. Vem aqui por trás, é, pô. Atrás da van, atrás da van preta, atrás da van preta. Não, tá atrás do carro prato, carro prato. Boa. Vem lá, pô, pô, ponto. É, 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 tá aqui. Peguei, olha o Strix. É, pega, 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 tudo longe. Tá, pegou tudo, aí, arte, 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 arte. Dois. Peguei, cadê minha, cadê minha. Cadê minha. Trás da van, tá? Não. Olha o Strix aqui. Cadê minha, mano. É, me, 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 me. Cadê minha, cadê minha, cadê minha. Vai ser flipado. Peguei. Outro, 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 outro. Tem pro outro. Vinte segundos. Boa. Pela, 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 pela. Dois, dois. Ah, um tiro lá. Vai, vai. Ó, muda pra outro. Deixa esses quinhentos segundos aí. Deixa, deixa. Tá de sacanagem com a minha cara. Money, 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 money. 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 Money tem. Vai descer aqui pela frente. Tem mais, tem mais, tem mais. Sai, sai. Vou botar a boca assim aqui. Vou ajudar você aqui em cima, Lucas. Tô olhando a floresta. É uma cozinha. Olha em cima, olha em cima. Tô olhando aqui a parte da frente. Cuidado com a carriola, hein. É, olha aí, Gustavo. Nossa, velho. Escaro a piscina, escaro a piscina. Ô, Gustavo, boa. Olha aí, Gustavo. Olha a frente. Tá vindo gente pra porra aqui pela frente. Tem mais um, tem mais um. Money, money. Acabou de carriola. Foi um carriola. Peguei. Não, mas eu peguei. What the fuck? Mete mais trofe aqui, mete mais trofe aqui embaixo. Pra ser entregando. Mete mais trofe. Ah, por cima, por cima, por cima. Por cima, o Deike. Dois, 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 dois. Um matou, te mete. Matou, te mete. Olha por cima, olha por cima. Ó, por cima, por cima. Três, três. Todo mundo por cima. Nossa, não matou, velho. Fora cozinha, fora cozinha. Tô perto de streak de novo. Vou jogar o Lightning. Por cima, por cima, por cima. Já tem no próximo. Joguei no próximo. Não, Gustavo. É em dois no próximo, dois no próximo. Eu tô perto de streak. Eu vou pegar tudo de novo. Ah, fica aí, fica aí, então. Fica aí. Ah, vai por cima, por cima, por cima. Tô de olho, tô de olho aqui. Ah, é... Tá lá na jungle ainda. Pera no outro, já. Ah, um tiro no HP. Um tiro no HP. É, sai, sai, sai. É, sai. Ah, tá na cozinha, cozinha. Cozinha, avançou. Um hit aí, o H-Nalgúr, velho. Um hit mesmo. Nossa, velho. Esses caras são muito fulgados, velho. Vem que sentar um tiro pela frente. Lá da pedra aqui, ó. Cozinha, cozinha. Ah, vai pilar, mano. Ó, vou mandar um Hellstorm. Não, mandei o Light. Não, eles vão pra debaixo da... É só abrir. Não, não foi debaixo da árvore, velho. Não vale a pena, não. Olha lá. Ué, era pra ter matado, velho. Tem um H-T, tem um H-T. Foi zigue-zague. Ah, um hit aí, atrás da árvore, hein. Tá lá. Ah, que maldito. Pilar, 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 pilar. Mais dois, dois pilar, dois pilar, dois pilar. Tá, pousando. Não, aqui é na lavanderia. Pega o lado, pega... Lavanderia, lavanderia. Lavanderia, pega pela lavanderia, velho. Não quero... Então, tiro, dois. Tem o outro, tem o outro. Mais um, mais um, velho. Tchau. Trás da pedra, tá lá. O cara não vai sair de trás da pedra, não. Vou mandar um streak na cabeça dele. Matei um, matei um, matei um. Manda, manda, manda. Eu tô vindo aqui pela lavanderia. Tem o último da lavanderia. Pô. Pô, respawn é nosso, velho. Atrás aí, atrás aí. Tão vindo do meio, tão vindo do meio, tão vindo do meio. Vai, nosso. Vamos em meio, sim. Meio, pilar, tomei granada da rama. Ah, vã, 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 vã. Ah, na direita, ali, na direita, na direita. Passando lá. Nossa, tem três, velho. Eu vi, eu vi no redigate ali, mano. Eu vou atirar nele, pô. Ah, entrou, entrou pra lavanderia, entrou pra lavanderia. Flipou, flipou, flipou. Tô, academia. Entrou pra lavanderia, hein. Morreu. Tá um tiro. Outro, outro, Lucas. Outro, outro. Subiu. Tá um tiro, aí. Tá um tiro. Ai, tá um, velho. Nossa, intrigante. Tá um tiro na piscina. Eu peguei, pegou, pegou. Piscina. Pegou o cara? Eu não tô vendo nada. Tem mais dois aqui comigo. Tem dois. Três em cima, três em cima, três em cima. É que ele é em cima. Piscina, tá um tiro. Piscina foi pro meio, foi pro meio. Tem, me sim, me sim, me sim, Gustavo. Cima, me sim. Ah, por cima. Foi na piscina, pela piscina. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Olha em cima, olha em cima. Olha o dinheiro, olha o dinheiro também. Não, dinheiro sempre vai ter dinheiro. Tem três em cima. Tem mais um em cima. Tem mais um em cima. Tô indo, tô indo com você, calma. É o Deke. Tá um tiro, tá um tiro, tá um tiro. Cima, por cima. Ah, tem um tiro. Não, não, eu tô de cima. Tem um aqui em piscinas que eu não tô vendo aí. Tá, eu vou pegar o de cima. Aí, boa. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Tá no bagulho do dinheiro aí. Aí, vamos... Tenta só segurar assim, tenta só segurar assim. Vamos flipar lá no respaw já. Ah, é que eu ia, é que eu ia. Eu tava desolando dinheiro. Aí, a respaw é nossa. 20 segundos. Ah, tem dois ainda. Olha a piscina, tem que pegar a piscina. Tô indo pra lá, relaxa. Tô indo pra lá. Desceu a piscina, desceu a piscina. Tô sem intrigar, tá baleando ele, velho. Ó, velho, academia, vai, academia. Academia, academia tem. Tô zigue-zague, tô zigue-zague. Ó lá, carro azul, carro azul. Tá um tiro, tá um tiro. Não tira a piscina, não tira a piscina, não tira a piscina. Ah, telefone, não vou atender, só... Relaxa. Ele tá aqui aí, tem que matar essaquela piscina, velho. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, mais um. Cê tá carro azul aí, ó. Morreram os dois, morreram os dois. Peguei a academia. Boa. Peguei a piscina, pega zigue-zague. Peguei a piscina, pega zigue-zague. Peguei a piscina, pega zigue-zague. Ah, piscina, piscina, piscina. Agora não vou. Zig-zague, nasci longe, nasci longe. Você é quase a meta. Não, é um tiro, cara. É um tiro, piscina, velho. É um tiro, piscina. Foi, foi. O que acontece? Pô, chupa! Tem mais um. Último, tá atrás da vanzu. Trás da vanzu. Tá um tiro aí, tá um tiro aí. Pronto, agora pra bazar. Vaza. Vaza o Lucas aí, pra bazar geral. Vaza por cima. Tô pesadão, velho. Que flat jack está de comércio. Passa, passa a floresta. Passa a floresta. Tem um, tem uma cozinha, tem uma cozinha. Tem uma cozinha, puxou vocês. Comei a MP. Puxou aí. Peguei. Não vem nada, velho. Mais um fundo, mais um fundo. Carriola, carriola, carriola. Matou. Matou. Peguei. Vai, sai, sai. Mais um, mais um, mais um, piscina, piscina. Peguei. Joga entre outros. Vou entre. Mandei, mandei. Mandei, mandei. Tô por cima. Piscina, mais um, mais um piscina, mais um piscina. Olha em cima agora. Olha em cima também. Olha em cima. Outra piscina, outra piscina, outra piscina. Tem mais um piscina. Dá um pipoco aí, dá um pipoco. Tem mais um piscina. Vai entrar, vai entrar. Ah, entrou, 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 entrou. Peguei, tem mais um, tem mais um. Olha pra frente, olha pra frente. Nós estamos nascendo em cima. Como se eu não desce não, Gustavo, volta, volta por cima. Atrás, 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 atrás. Eu vi que tava todo mundo lá já. Piscina, 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 piscina. Tô olhando piscina, tô olhando piscina. Ah, me varou. Vamos pro próximo, vamos pro próximo, tem um segundo. Vai, vai. Vou olhar, vou olhar aqui atrás, olha. Já vai olhar. Tô vendo a cozinha, tô vendo a cozinha. Não, entrou, entrou a cozinha, entrou a cozinha. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Tá um tiro, tá um tiro, tá um tiro, tá um tiro, é bom. Tô. Entra, entrou. 2 e zaga, 2 e zaga. Pilar, pilar, peguei. É, piscina, piscina, piscina. 2 e zaga, 2 e zaga, 2 e zaga. Tô olhando piscina, nasci piscina aqui. Ah, entro os e zaga, peguei um. Pilar, pilar, pilar. Não vira mais não, não vira mais não. Não atrás, na piscina aí. Nossa, errei todos os tiros ali no cara. Tá, smoke aí, deita aí, deita aí, Apple. Deita aí, deita aí. Ah, e aí, a trufa destruiu. Nossa, os caras ficavam varando, só que porra. Que be, que be. Ah, cozinha. Caralho, matei 37, mano. Comecei mal pra caralho, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Assim que rankings são a겠ária. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Obrigado.